Vamos adiante contar pra você que católicos baianos renderam homenagens ontem a um dos santos mais queridos aqui no Brasil. Santo Antônio, ele foi celebrado entre outros lugares no bairro que leva o mesmo nome do santo. Vamos ver na reportagem. A igreja não é a mesma. Desde que a paróquia de Santo Antônio, além do Carmo, foi fechada para reforma em outubro do ano passado, as celebrações e rezas acontecem na igreja de Nossa Senhora do Boqueirão. A forma de expressar a fé e a esperança no santo também teve que mudar desde o ano passado por causa da pandemia. Nada de procissões e aglomeração. Mas não há dúvida de que a devoção do povo não se abalou. Pelo contrário, só aumentou diante das adversidades. É um santo realmente muito popular e carinhoso. É só você olhar para o rosto de Santo Antônio que ele já expressa isso e nos conforta só pelo seu olhar. Nesses tempos de pandemia, é isso que se faz importante. Exatamente. Olha, foram muitos os pedidos aqui durante a trezena das pessoas pedindo pela recuperação da saúde. Esse é o segundo ano que a procissão teve que ser substituída pela carreata. A imagem de Santo Antônio saiu às três da tarde da igreja do Boqueirão e foi seguida por uma grande fila de carros. Gratidão pelas bênçãos de Santo Antônio que abençoa nossas famílias e protege todos. Quer dizer, já que não dá para ir a pé, vai de carro, de carro e no ano que vem, se Deus quiser, com fé em Deus e com a vacina, nós estaremos de novo a pé. Maria Isabel caminhou ao lado da imagem para expressar a gratidão que sentia. Qual é o sentimento de amor, de fé, de muitas e muitas coisas que estão acontecendo comigo? O que aconteceu? Na janela das casas, as demonstrações de fé. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto a imagem passava. Com muita fé, muita fé, muita fé, muito amor, que traga saúde, harmonia, que traga compreensão, sabe, tudo de bom, que Deus nos acompanhe, você tentou em proteção, proteção. Muitos só tinham um pedido a fazer. Eu quero que cure todos, tirem esse mal, todos os vangolos, que a fé de Santo Antônio leve essa doença. Em frente à igreja fechada, no Largo, há queima de fogos para homenagear o santo. O amor por Santo Antônio é motivo de orgulho e é demonstrado de várias formas diferentes. Algumas delas estão representadas aqui, nessa exposição. 68 artistas aceitaram a missão de apresentar o santo pelo olhar da arte. E olhando cada uma dessas obras, a gente entende que Santo Antônio transcende a religião. Ele é universal. As obras são feitas em gesso, tela, com papel, papelão. Em algumas, o santo está com o principal equipamento de proteção dessa pandemia, a máscara. Dona Maria Alice se encantou com essa onde Santo Antônio está dentro de um aquário com peixes de verdade. Todas estão bonitas, essa daqui está linda, a da árvore também está muito bonita. Enfim, estão todas bonitas. É uma coisa diferente, né? Está muito bonita. O ateliê que fica na ladeira do Boqueirão pertence a Mário Edson, fotógrafo, curador da exposição e, como não podia deixar de ser, devoto do santo. Santo Antônio é um ser humano muito bonito, ele tem uma história de vida muito bonita. Ele é um ser muito contemporâneo. Se você for analisar a história de vida dele, trazer para a vida de hoje, é um cara que estaria batalhando pelo amor, pela natureza, pelo ecossistema, por tudo isso. Então, isso dá um diferencial ao santo. Então, as pessoas se sentindo muito identificadas. Ele é universal. É universal, completamente universal. Lindo demais, hein? É universal e é poderoso. Salve, salve, Santo Antônio. Salve, Santo Antônio, que abre, portanto, oficialmente o calendário de festejos juninos. Então, agora é a vez do São João chegando, batendo a sua porta.